Eu espero que o primo não se zangue conosco. Eu pedi a Belinha que isentasse você de toda culpa, meu querido. Afinal de contas, eu fiz tudo sozinha, não foi? Você consegue ser adorável, mesmo quando faz essas maluquices. Ele não tinha o direito de trancá-la num convento, Joaquim. Como também não tem o direito de impedir que ela e o Neko se amem. Aliás, ninguém tem esse direito. As pessoas têm que ser livres para amar, Joaquim. Você não acha? O que eu acho é que eu já perdi muito tempo com você discutindo esse assunto. Se você quiser, eu posso lhe deixar em casa. Não vai ser preciso, Joaquim. Eu chamo um carro de aluguel. Não, não, não. De jeito nenhum. Isso não tem cabimento. Eu não vou para casa, Joaquim. Eu marquei de me encontrar com o Mr. Brown logo mais. Para quê? Eu estava em dúvida até essa manhã, mas agora... Eu acho que vou aceitar o pedido que ele me fez. Não, não, não. Você não pode fazer isso. É claro que eu posso. Não, não pode não. Eu... Você... você o quê? Bem, Piquit. Bem, eu... Eu não sei como é que isso foi me acontecer, Piquitita, mas é que... Mas... Mas... Eu... Eu fiquei apaixonado por você, Piquitita. Eu não sei como isso foi acontecer, mas isso... Eu sei que é ridículo, mas... Como vou dizer que o raio antinuar não brilha mais do que a luz que vem do seu olhar... Eu sei que o raio antinuar não brilha mais do 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 que o raio antinuar não brilha Obrigado.